Não, essa não é uma canção de Ninar. Isso é motivação. O caminho para o sucesso não é um caminho. É uma arena! Hoje a nossa missão de ter sucesso começa. É hora de perceber a verdade. As chances não são contra você. Você está contra você! Você sabe que tem algo que você quer fazer nessa vida, mas está com medo. Você está com medo porque as chances não estão ao seu favor. Você está com medo porque seu sonho foi rotulado como um em um milhão de chances de ser realizado. Você está com medo porque você nunca superou as chances antes. Se você colocar apenas metade do esforço, você terá que se contentar com metade das recompensas. Se você só trabalha quando tem vontade, nunca viverá a vida e alcançará os resultados que realmente merece. Se você quer melhor do que a média, você tem que trabalhar mais do que a média. Se você quer mais do que ótimo, seu esforço deve ser maior que ótimo. Como você define sucesso? É simples. Você deu tudo de si. Não minta para si mesmo. Os vencedores da vida vencem porque deixam tudo na mesa. Eles dizem a si mesmos a verdade. Cada dia deve ser um compromisso para melhorar, para ser melhor, para ser mais forte. Sem desculpas! Ouviu? Sem desculpas! Eu vou te dizer como. Encontre algo que importa para você mais do que suas desculpas. Eu garanto que se houver algo importante, realmente importante na linha, você não vai se segurar. Você não estará assistindo programas de TV estúpidos. Você não estará perdendo tempo com a mídia social. Você não estará perdendo tempo com as coisas estúpidas. Se você se importasse o suficiente, não procrastinaria. Se for importante para o seu futuro, sugiro que você encontre uma razão e ache rápido. Por que você deve fazer isso? Para quem você deve fazer isso? Não defenda a mediocridade, cara. Não se contente com a média. Dê tudo de si. 100%. Não 97, 98, 99. Se você quiser mais, você precisa trabalhar. Se você quiser mais, você deve encontrar uma razão maior para a sua vida. Se você acredita em limites, você será limitado. Meu vício é o sucesso. Meu vício é o trabalho. Meu vício é os resultados. Meu vício é o crescimento. Eu lhe digo, a recompensa é muito melhor que as alternativas. Se você quer algo na vida, quero dizer, se você realmente quer algo, você quer isso? Não pode ser uma coisa de uma vez. Você deve estar obcecado. Quando começamos, não paramos. Quando vamos indo, devemos terminar. E devemos terminar primeiro. Quando fazemos qualquer coisa, devemos fazer melhor do que qualquer um. Tome um ativo.